Fala galera, mais um vídeo de OMSI, mas esse daqui é rapidinho, só vou comentar algumas novidades do PBC que eu fiz hoje Um progresso do status de hoje, coloquei esse bagulho preto aqui no vidro Ele tá meio opaco ainda, ruim que se ele for um pouquinho transparente, quando ativer o sol ele já não tampa o sol Então ele perde a funcionalidade, na vida real ele é meio transparente pra tampar a visibilidade do sol Sem prejudicar totalmente a visão de farol, por exemplo, semáforo Então eu vou ver aí como é que vai ficar, se eu deixar transparente e quando ativer o sol vai bater na sua cara do mesmo jeito Talvez eu vou deixar essa parte aqui transparente e essa parte aqui opaca, e a da direita não Mas aí pode ficar meio estranha Outra coisa que eu coloquei, falta mexer no som dela, é esse bagulho aqui Dá uma força aí pra tampar o sol, tem que rolar ele um pouquinho mais pra cá E arrumar a animação dele, senão ele vai passar por cima ali, mas eu não vou ligar muito pra isso se for difícil O ideal seria mover esse araminho pra cá pra poder descer ele Mas, enquanto eu não consigo fazer isso, vai ficar assim mesmo Outra coisa que eu fiz aí foi o disco de denúncia no vidro traseiro Padrão aqui em São Paulo E a câmera Uma câmera que eu queria mudar aí, colocar assim nessa camerinha aqui, ó Tipo, você dá mais um, ele olha pra trás, ideal pra manobras, pras coisas mais ali, né É uma câmera que eu tô pra fazer isso no MSC há muito tempo, mas não fazia Parecido com a que eu deixei aqui, pra você olhar o corredor, sem ficar movendo tanto, sabe Tem uma tecla, eu não lembro qual era agora, que... Que era a tecla pra você localizar a timetable, né A tabela dos horários da linha, eu deixei ela nesse canto aqui, mas ficou muito pequena Tinha uma tecla, se eu não lembro agora, que dava zoom nela Eu tenho que ver isso daí, como fazer, como implementar Alguns ônibus tem, você aperta e ele dá zoom nela Ou será que eu tô boiando, tô viajando Mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar A câmera do cobrador fica no F2, é a primeira câmera do F2 Uma outra câmera no F2 que eu coloquei também, falando nisso Foi essa daqui, perto da porta esquerda Que eu tava sentindo falta pra ver essa parte daqui, ó Porque a outra câmera dela tá bem no meio Aí não dava uma visão tão ampla da peça que eu queria Então eu vou vir aqui, você pode viajar aqui nessa parte da porta esquerda Talvez a altura ficou muito baixa, não sei, né É, talvez Janelas eu já mostrei em outro vídeo, né Então preciso mostrar de novo Quero mexer no pino da porta Fazer mais alguns detalhes aqui dentro E é isso aí, acho que é o meu melhor projeto de ônibus até agora As luzes, talvez eu vou separar, talvez não Porque dá uma trampo pra animar as peças depois Eu deixei as luzes acelerando tudo junto Mas sei lá, vamos ver como é que vai ficar isso aí depois Por enquanto fica assim É isso então, valeu, até o próximo vídeo Eu fiz uns gameplays nesse mapa, que é o Estrela Dalva Eu tô gostando bastante dele É, então logo logo vem gameplay comentado, tá Já tem dois gravados, eu fiz na 105 e na 140 Daqui a pouquinho vem gameplay nesse mapa aqui com o PBC Valeu então, deixei seu like, seu comentário Daqui a pouquinho, assim que der Nessa semana eu respondo todos os comentários pendentes aí Dos últimos vídeos, tem bastante comentário Eu não consegui responder a todos ainda Mas eu leio todos assim que chega pelo e-mail E eu pego pra responder em lotes Porque senão também eu vou passar o dia respondendo, né Meio, sei lá Desculpa aí, se eu não respondi seu comentário ainda Dos últimos vídeos, provavelmente eu vou responder Eu tô tentando responder a todos os que eu consigo, beleza? Então é isso, valeu Até o próximo vídeo Progresso do PBC Eu vou continuar editando aqui Logo logo vem mais Fui Até o próximo vídeo Tchau